Olá, você já está aí? Eu sou a professora Kátia Xavier e no vídeo de hoje iremos falar sobre sistema de numeração decimal. Aguardem um pouquinho enquanto roda a vinheta. Bom, estão lembrados das características do sistema de numeração decimal? Vou recordar aqui com vocês. O nosso sistema é de base 10, porque a cada 10 unidades trocamos por uma dezena. A cada 10 dezenas trocamos por uma centena. E assim vai. Mas também ele tem um valor posicional. Isso quer dizer que dependendo da posição que o algarismo se encontra em um número, ele vai ter um determinado valor. Se eu tenho o número 25, por exemplo, o 2 vai valer 20. Mas se eu tiver o número 52, o 2 agora já tem outro valor. Ele vai valer 2, porque ele vai estar na unidade. E falando sobre o sistema de numeração decimal, o valor que o número ocupa em uma posição, acabei de lembrar de uma situação que aconteceu com uma amiga minha, que ela trabalha em uma loja de celular. O dono pediu a ela para fazer uma encomenda de celular de vários aparelhos para suas lojas. Vejam o que aconteceu. O dono da loja de celular pediu a dona Ana para fazer uma encomenda de 3.025 aparelhos para sua rede de lojas. Na hora de fazer o pedido, ela teve dificuldade para registrar na planilha a representação numérica, porque veio escrito em língua materna. Qual a representação numérica Ana deve fazer? Prestar atenção na quantidade de aparelhos que a funcionária Ana precisa encomendar? Exatamente, 3.025. Como ela pode escrever esse número? Vejam aqui 4 opções. Letra A, B, C ou D. Qual a forma correta dela escrever? 3.025. Parabéns para você que disse letra D. Exatamente, esse número está de acordo com o sistema de numeração decimal, porque ele está respeitando as ordens e as classes. Vamos recordar agora o quadro valor de lugar para você entender um pouquinho sobre isso. Como vocês podem perceber, o quadro valor de lugar existe aqui a classe das unidades simples e a classe dos milhares. O número 3.025, ele é escrito da seguinte maneira. O 3, ele está na quarta ordem na classe dos milhares, porque ele representa aí 3.000. O zero está na terceira ordem na casa da centena, porque ele está representando a ausência de quantidade aí na centena. Já o número 2 está na segunda ordem, pois ele equivale aí a 20. E o número 5, na primeira ordem, na classe das unidades simples, equivale a 5 unidades. Logo, a escrita correta é 3, 0, 2 e 5, 3.025. Entenderam bem sobre o sistema de numeração decimal? Exatamente! Eita, olha quem está por aqui! Tudo bem, professora Josi? Tudo bem, professora Kátia. Eu estava aqui assistindo a sua aula e lembrei que tem um joguinho bastante interessante que trabalha este conteúdo. Que maravilha, professora Josi! Então, vamos aproveitar, né, que você já trouxe aqui e vamos jogar! Isso mesmo! Vamos jogar! Como é que se joga? Vou explicar! Para esse jogo, precisamos dos números do nosso sistema de numeração decimal, que vai do 0 ao 9. Vamos organizar ele aqui, professora Kátia? Sim, vamos lá! Olha aí, ó! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E do quadro valor de lugar, que no caso aqui só tem dois, porque só estamos eu e a professora Kátia. Quanto mais pessoas tiver na sua casa, mais quadro valor de lugar você precisa fazer, tá certo? Lembrando que nesse quadro valor de lugar que estamos aqui, temos a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. E aí, teremos que formar no quadro valor de lugar o maior número, utilizando esses algarismos que temos aqui, do 0 ao 9. Gostei demais, professora! Então, agora a gente já pode misturar, né, para começar a jogar? Podemos misturar, colocar os números de cabeça para baixo, para ficar mais difícil, porque esse jogo precisa de estratégia e um pouquinho de sorte também, né? Bom, sorte, eu sei que a sorte já está comigo, viu, professora Josi? Agora a estratégia vai depender realmente do número que eu vou pegar, você concorda? Concordo! Então, vamos lá, já embaralhei aqui, vou pegar aqui o primeiro algarismo. Olha, já gostei, peguei o número 8. Pois é, professora Kátia, só que eu peguei o número 9. Ai, não acredito, não acredito! E aí, você que está nos assistindo, será que já deu para saber quem é que está com sorte aqui no jogo? Será que sou eu ou a professora Kátia? Eu já fiquei bastante triste, mas eu vou até o final, eu quero ver que número eu vou formar, tá? Agora eu peguei o 5. Bom, esse 5 eu vou deixar na centena, eu acho que eu vou ter mais sorte aqui com ele na centena. Eu peguei o número 3. Não se trata de um número tão grande, tão alto, eu vou colocar na unidade. Vou pegar mais um. 4. Vou também colocar na dezena, tá? Estou seguindo aqui a minha estratégia pelo valor do número. Agora eu peguei o 6. Lógico que eu vou colocar na centena. Tem certeza, professora? Tenho certeza. Eu poderia colocar na dezena, mas eu vou deixar ele na centena. Então, vamos lá. Eita, peguei o número 1. Vou colocar aqui na unidade. Peguei o 7. Hum, eu poderia ter deixado o 6 na dezena e agora eu poderia colocar o 7 na centena. Mas aí, como eu já fiz, né? Eu vou deixar assim. Porque aí eu teria o 7, eu teria 7 centenas. Valeria muito mais, né? Vamos conferir para ver quem ganhou esse jogo. 8.541. E você, professora Josi? 9.673. Agora já dá para saber, né? Quem ganhou o jogo, pelo que eu estou vendo aqui. Se a gente olhar, ó, o 9 está na unidade de milhar e o meu, o 8, está na unidade de milhar. Quem ganhou o jogo foi a professora Josi. Pois é. A sorte dessa vez estava com você, viu? Parabéns. Obrigada, professora Tátia. E aí, gostaram do joguinho? É muito legal. Inclusive, eu indico a vocês fazerem em casa, que é bem fácil, utilizando papel, tá? Você escreve os algarismos, 0 ao 9, faz o quadro valor de lugar e você pode jogar tanto em casa quanto na escola. Aproveita para se inscrever no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho, dá um like. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri